Cortei, gente, cortei o cabelo. Cortei e eu gravei mais ou menos o que eu fiz e aí eu vou deixar pra vocês aí em vídeo, tá? Em breve. É assim que o meu cabelo está. Ó. Não, tá pegando direito aqui, sorry. Olha a situação deste cabelo. Vou usar, porque eu não tenho medo, não tenho dó de cortar o cabelo. Eu vou dar uma amedecida no cabelo, dividir ele e aí eu mostro pra vocês. O tutorial que eu vou seguir pra poder cortar meu cabelo, eu vou deixar aqui na descrição, tá? Que eu vou seguir um tutorial que eu achei no YouTube, que eu achei que vai dar certo. E é isso. Então assim, eu não vou explicar o que eu vou fazer no cabelo, não. Vou mostrar aqui só realmente, sim, como é o processo, mas eu não vou explicar como que faz passo a passo, não. Porque já tem esse vídeo na internet que a menina explica super bem e é isso. Beijinhos e eu já volto. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto